Libera ela Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não briga, só ela acalmando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Sem você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo, você tá ocupando espaço pro amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro do bem bem com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo, você tá ocupando espaço pro amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro do bem bem com a cara dela Libera ela Libera ela Amém.